Aqui eu não sei se é possível de ser ganhado em mim não, mas vamos lá. Nossa, do jeito que eu to errando aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O banco lateral, não, ah não, o último aqui eu comi, não falta, só que é errado Ah, só mais E aí Nossa, aquele cara se não for cego, ah, não tem problema Ah, deixa eu ver com a batta aqui Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver com a batta aqui 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 Ah, deixa eu ver E aí Ah, deixa eu ver com a batta aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, velho. Tá começando. Tchau. 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 Tchau.